Fala Big Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma forma como vocês podem transformar um dia que aparentemente possa vir a ser complicado num dia operável, um dia onde você consiga até mesmo bater as suas metas se você prestar atenção no que nós vamos mostrar aqui para você e treinar os seus olhos. Fiquem atentos que análise gráfica você tem que ter os olhos treinadinhos aí para que você consiga fazer boas operações, beleza? Então se você já gostou desse assunto, é claro que eu peço para você sapeca aí o dedo no like e vamos partir aqui para a tela que o vídeo hoje tem um conteúdo legal, vamos para lá, beleza? Mas antes da gente começar esse vídeo, moçada, já estamos aqui na tela, já estou aqui com esse dia aqui que pode aparecer bem complicado, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje vai começar a aparecer um QR Code aqui na tela porque acabamos de fechar uma parceria com a corretora Genial e agora Gurgel Trader é genial, olha que trocadilho fantástico, né moçada? Pois é, recebemos várias propostas aí, pesquisamos o mercado, tá? Antes de aceitar porque a gente queria saber e ter uma parceria de algo que fosse realmente interessante não só para o canal, mas como para quem acompanha o canal e a Genial é realmente focada no Day Trade, focada aí no Swing Trade, focada nesse nosso universo, né? Além de, é claro, ter outros investimentos que o mercado também não é só Day Trade, né moçada? Tem muito mais coisa para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, beleza? Então nesse QR Code você vai entrar em contato com o Saulo, que é o nosso parceiro lá e você pode abrir a conta aí em três minutinhos e você vai ficar muito satisfeito. Alta velocidade, Profit Pro gratuito, operando só um contratinho por mês, diferente de outros aí que prometem e na hora vai cobrar 20, 30 contratos, se você não operou vai te cobrar o Profit, abre o olho com isso aí, tá? E você vai ter muitas, mas muitas vantagens que o Saulo vai te explicar lá e vai te ajudar a abrir essa conta em dois, três minutinhos, tá tudo no jeito, beleza galera? Então vamos agora, recado dado, bora partir aqui para a tela. Eu estou usando aqui o gráfico de cinco minutos, mas nada galera, nada impede de você pegar o que eu vou fazer aqui e transcrever isso para o gráfico de Renko, tá? A proposta é a mesma, beleza? A proposta é a mesma. Só que em minutos para esse tipo de dia funciona melhor, beleza? Fica a dica aí. Então vamos lá. Esse dia aqui, você vê que é um dia que não teve aí longas pernadas, mas teve aí candles muito grandes, né? Aí tem muita gente que acha isso difícil, porque já vem um sinal, já é logo todo o movimento. Aí depois você quer pegar o movimento, pega ele no final e acaba invertendo aquela posição. Então para que você não seja pego nessas surpresas que o mercado possa vir a dar, eu vou te mostrar algumas coisas aqui que são fundamentais para você não cair nessas armadilhas, beleza? Eu deixei já aqui no fundo o nosso estocástico lento, que eu falei na aula passada, porque ele pode e será bastante útil para o que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Primeiro ponto, moçada, volta a falar. Marcações são tudo dentro do day trade. Tudo. Se você não tiver marcações para te orientar, cara, você não tem nada. Não adianta você ter o melhor indicador do mundo. As marcações são fundamentais. Eu vou marcar as mais básicas e fundamentais para o dia de trade. Primeira, fechamento do dia anterior. Vou pegar ela aqui, clicar depois duas vezes e vou aqui na aparência e vou mudar a aparência dela aqui para uma cor fúcsia e vou colocá-la aqui pontilhada e vou colocar aqui em três. Para ficar bem, bem evidente mesmo. Fechamento do dia anterior também é conhecido como linha d'água. Show! Vamos lá. Agora vamos aqui, vamos passar aqui para o preço de abertura, preço de abertura do dia. Então vou clicar aqui duas vezes, vou vir na aparência e vou colocar aqui também essa cor azul claro. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai sair desse vídeo e vai perder algo sensacional. Não tem paciência, né? Que é o que é fundamental no day trade. Paciência. Acompanhe até o final que vocês vão gostar desse conteúdo. Vá por mim. Então vamos lá. Marcado essas duas aqui, nós vamos para uma outra marcação que é fundamental e que eu falo direto aqui com a galera. Moçada, os 15 primeiros minutos dizem muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Então o que a gente faz? Mas colocamos aqui nos 15 minutos, até então não fazemos nada, não operamos, tá? Eu pelo menos não gosto de operar. E venho no candle de número 1 aqui, ó, e vou colocar a máxima e a mínima dele. Eu apelidei isso aqui, moçada, de barreira dos 15. Chame como você quiser, tá? Aí o que é que você faz? Volta para os 5 minutos. Tá aqui, ó, a máxima e a mínima, né? Dos 15 minutos estão aqui, ó. Ele até ficou errado aqui, ó, a mínima tá aqui, ó. A mínima é no candle, é aqui, ó. O candle 1 já determinou a máxima e a mínima dele, né? Então aí eu pego aqui, ó, essa aqui e pinto ela de verde, tá? Que foi a máxima, certo? Vou aplicar, dou ok. E essa aqui vermelhinha, só para ficar cheio de frufru, né? Só para ficar bacanoso aqui, para a gente não ter problema aqui de confundir as linhas na cabeçota, tá bom? Então deixa eu só puxar essa linha aqui, que ela tá um pouquinho mais abaixo, que ela tá aqui, ó. Beleza. Então, essas quatro linhas aqui, moçada, elas já vão te ajudar demais. Se eu trouxer vocês aqui, ó, para o Beto do Megapontos, vocês vão perceber que tem muito mais linhas, tá? Tem muito mais linhas. Porque são linhas baseadas nos estudos que eu faço de um dia anterior. E que muitas delas vão casar com aquelas lá, tá? Muitas delas vão casar com aquela lá, beleza? Então vamos voltar aqui para as nossas linhas básicas e o nosso estocástico. Show de bola. Então, a primeira coisa que você tem que pensar. Se o dia tá mais complexo assim, você já vai perceber, primeiro, nesse primeiro distanciamento dos 15 minutos. Normalmente ele é pequeno, tá? Normalmente você não vai ter uma distância muito grande entre máxima e mínima dele. E normalmente tem gap, né? O gap também diz muito, né? Às vezes acontece em dias assim, sem gap, tá? Mas muitas vezes esse gap aparece. Uma outra coisa também. Hoje foi dia de CPI, tá? E aí nesse candle aqui, ó, de número 7, que foi às 9 e meia da manhã, rolou aí o CPI. E aí você teve aqui mais de 500 pontos aqui, mexeu para lá, depois derreteu e tal dentro desse candle. Então, não adiantava, né? Você tem que acompanhar as notícias, isso é fundamental, você operar antes das 9 e meia, beleza? Então, jóia. Aí você vai até me falar assim, ah, mas antes das 9 e meia, o Beto rolou o rompimento aqui, ó, dessa linha que você traçou vermelha aqui. Por que você não entrou aqui, por exemplo? Eu não entrei porque ele já estava me mostrando aqui uma sobrevenda, ou então muito próximo aqui da minha área de sobrevenda. Eu não gosto, principalmente em início de pregão, sem tendência, sem nada, entrar numa região dessa. Porque pode ser que ele bate aqui e volta. Então, não vou entrar de jeito nenhum, beleza? Então, vamos lá a partir daqui agora, galera. A gente tem a linha de abertura, né? Como referência e a linha d'água também como referência. Se você é um cara um pouco mais impaciente e quer fazer ali algumas operações, né? Você pode fazer alguns scalpos aqui que dão resultado. Por exemplo, você teve o rompimento desse candle aqui, ó, e você pode simplesmente, ó, ele rompeu a linha de abertura aqui, você poderia comprar, né? Você tem condição aqui embaixo, ó, se você pegar e traçar uma linha aqui, ó, o estocástico, ele está voltando da área de 20, te dando condição. Então, é possível você fazer uma compra dessa aqui, tá? Dá muito certo também. Então, o que você vai olhar a partir de agora? Não é olhar só para o estocástico. Não é olhar só para o seu indicador. Não é olhar só para tudo aquilo que você tem na sua tela. É você olhar para as marcações. Moçada, suporte e resistência é a base do day trade. A base do day trade está no suporte e resistência. É comprar no suporte e vender na resistência. Não tem outra coisa, não tem bicho de sete cabeças nisso para vocês ficarem fornicando na cabeça. É a base do day trade, é o suporte e resistência. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, como eu estou dizendo para vocês, ele veio aqui e tal, tentou subir aqui ali, depois ele volta de novo para o preço de abertura, né? Olha só, você já criou aqui, ó, na linha da barreira dos 15, ele não rompeu. Voltou para cá, olha que vendinha marota aqui, moçada. Olha que vendinha marota aqui, ó. Você venderia no rompimento aqui, certo? Venderia no rompimento. Dá uma olhada no estocástico lá embaixo. Ó, 245 pontos. Olha o estocástico dando condições aqui, ó. Certo? Houve um cruzamento. Beleza? Abaixo da base de 50. Você tem venda aqui. Show? Beleza. Chegou aqui, ó, ele bate aqui, ele não consegue romper a barreira dos 15 aqui de baixa, tá? Aí você espera. Rolou outro cruzamento aqui. Olha que comprinha maravilhosa. E aqui ele rompe e vai parar onde? Lá na nossa linha d'água. Certo? Ou seja, suporte e resistência. Depois ele não vence nesse candle aqui, ó. Ele busca o seu alvo lá, mas ele não vence. Abra o novo candle, entendeu? Abra o novo candle. Aqui você não precisa nem da marcação do nosso estocástico, entendeu? A chance dele voltar e bater na sua linha de abertura é muito grande. Isso com o tempo, com o treino dos seus olhos, você vai perceber muitas entradas desse nível. Mas muitas boas entradas desse nível. Mas agora vamos fugir do que é mais complexo, porque até então eu só falei das coisas mais complexas aqui. E vamos para mais simples. Que você tem que esperar para que você consiga fazer boas operações. Beleza? Olha só. Rompimento total, moçada, da nossa barreira dos 15 aqui. A gente vai ter esse aqui, como eu disse para vocês, ó. Você colocaria o alvo aqui, certo? E o próximo é a barreira para venda. Onde ele rompeu aqui. Tinha condição lá embaixo, ó. Houve o cruzamento do estocástico. Você venderia aqui e ele foi até aqui. Ele foi, na verdade, até aqui sem susto. Aqui já é um candle de alta, tá vendo? Ele foi até aqui sem susto, dando 500 pontos. Que é a meta da maioria da rapaziada. É uma meta top para você colocar como base. 500 pontos é o famoso 100 reais por dia. Tá? Beleza. Depois disso, olha que legal. Ele rompe de novo a barreira dos 15. Onde que ele vai parar? Na outra barreira, moçada. Entendeu? Olha a condição aqui também, ó. Olha o cruzamento aqui de novo. Cruzamento. Você pega de uma para o outro, ó. Uma entrada que não tem muita dificuldade de você fazer. Ai, mas violinou. Mas porque você só tem medo de violinar daquela pessoa que não tem alvos pré-determinados. Se você tem alvo, ela bater, ela pode violinar depois. O seu alvo já foi pegado. Já foi buscado o seu alvo. Para que você precisa ter medo de violinada? Para que você precisa ter medo do gráfico de 5 minutos ou do gráfico de minutos em qualquer tempo? Porque ele violina. Não. Você tem alvos pré-determinados. Você não vai sofrer de violinada. Beleza? Certo? E aí depois ele fica, olha só como é que ele fica aqui, perambulando o suporte e resistência, pessoal. Ele fica perambulando o suporte e resistência aqui, ó. Se você tiver paciência, você faz dinheiro aqui, ó. Ele fica perambulando o suporte e resistência o tempo todo. O tempo todo. Até ele pegar. Até vou romper o mentinho aqui. Aqui você poderia até, você pega em calças na mão, né? Porque ele deu aqui a marcação. Mas olha só. Ele pegou daqui até aqui. É só você saber o momento certo de sair fora, tá? Depois, ó. Rompe de novo a barreira dos 15. Vem uma grande oportunidade, certo? E depois ele rompe a linha d'água. Mais uma grande oportunidade. Então, é assim que você espera o momento certo e sabe quais são as regiões aonde você vai conseguir fazer bons trades. Ficou? Pegou a dica? Pegou o lance do negócio? É assim. Não gosta do minutos? Coloca no Renko. Vai funcionar mais ou menos a mesma coisa. É mais difícil. Garanta você que fica mais difícil. Mas, se você quer ir para o Renko, vá para o Renko. Treina os seus olhos. Que você vai ver que a base é essa daqui. Beleza? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like, moçada. E vem ser genial com a gente, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho